O ano passado foi marcado pelos 25 anos da série The Legend of Zelda, uma das séries mais importantes e mais influentes da história dos videogames, mas 2013 também é um grande novo marco para essa série, tão consagrada. Faz 10 anos que The Legend of Zelda The Wind Waker foi lançado no ocidente, e para comemorar, a Nintendo anunciou na semana passada que relançará esse grande clássico totalmente em alta definição para o Wii U, chegará esse ano as lojas The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Só que não é simplesmente o jogo relançado em HD, como virou um padrão na indústria nos últimos anos. Eles vão refazer todas as texturas e muitos novos efeitos de iluminação que deixarão o jogo muito mais bonito do que já é. The Wind Waker é um jogo que envelheceu muito bem. Se você tentar jogar hoje, você não vai se incomodar com os gráficos defasados, porque a arte visual do jogo é tão bonita e é tão simplista que o jogo se enquadra nos padrões de hoje e fica com uma beleza sem igual. Mas em HD vai ser um prazer revisitar esse jogo tão querido e tão único que marcou qualquer um que viveu a era GameCube. Mas The Wind Waker protagonizou uma das maiores polêmicas da história dos videogames quando foi anunciado. Na verdade, vamos voltar um pouco no tempo para o ano 2000. A Nintendo tinha um evento próprio que ela fazia todos os anos no Japão que se chamava Space World. Então era lá que ela anunciava os maiores lançamentos e geralmente seus novos consoles também eram anunciados ali. E com GameCube não foi diferente. Na Space World 2000, a Nintendo demonstrou que seria o seu novo console e com ele vídeos de suas maiores franquias, inclusive algumas que há muito tempo não davam as caras, para ilustrar os futuros jogos. Lógico, tinha Mario, tinha Pokémon, tinha Metroid e óbvio, Zelda. E foi com esse vídeo que foi anunciado o futuro da série The Legend of Zelda. Apesar da Nintendo ter declarado que aqui ele era apenas um vídeo conceitual e não se tratava de um jogo em si, aquele curto trailer causou um alvoroço na indústria. Todo mundo começou a sonhar com um Zelda realista. Se parar para pensar, os consoles daquela época eram o Nintendo 64 e o Playstation 1. Então vocês sabem como eram os gráficos naquela época. Então aquele Zelda, nossa, era extremamente realista para a época. Todo mundo começou a sonhar com esse Zelda realista, um Zelda de mundo aberto. Os fãs já começaram a sonhar em como seria o jogo. Como tudo seria muito grandioso. E extremamente realista. A Nintendo estava em total silêncio em relação a Zelda. E foi assim por um ano. Foi somente na Space World 2001 que ela voltou a falar do Zelda do Gamecube. E foi aí que a polêmica começou. Sem mais teorias, sem mais suposições. A Nintendo quebrou o silêncio e mostrou o verdadeiro Zelda para o Gamecube. E é com este vídeo que foi feito este anúncio. A Nintendo quebrou o silêncio. A Nintendo quebrou o silêncio. A Nintendo quebrou o silêncio. Revolta. Esse foi o sentimento mais comum depois que o pessoal viu esse trailer. Na época a internet não era tão popular quanto hoje, obviamente. E muitas pessoas acabaram vendo o jogo mais por imagens em revistas do que o vídeo propriamente dito, o que acabou ajudando a negativar ainda mais a imagem dessa primeira impressão desse novo Zelda. As semelhanças com um desenho muito famoso da época, as meninas superpoderosas, também ajudou a espalhar mais ainda esse sentimento de revolta. Muita gente inclusive achou que fosse alguma piada, fosse alguma brincadeira e que a Nintendo mostraria realmente o novo Zelda em seguida, mas não, era isso mesmo, este era o novo Zelda. E a Muto acabou dizendo até durante o anúncio que antes de julgar era melhor jogar, então falou pra imprensa, primeiro joga, depois tira a conclusão. E a mesma coisa pros jogadores. Na época não tinham demos como tem hoje, então a maioria do pessoal só ia conseguir colocar as mãos no jogo quando ele efetivamente saísse. E pra colaborar ainda mais, a Nintendo como é de praxe não forneceu nenhum detalhe sobre o enredo, apenas o vídeo e mais uma vez se calou. Claro, muito disso era a revolta daquele momento, era o caso da primeira impressão. Com o tempo isso foi mudando, o pessoal foi se acostumando com a ideia e a série Zelda foi voltando a ter a credibilidade, foi reencontrando o lugar no coração dos fãs. E foi na E3 de 2002 que a Nintendo mostrou mais um trailer, mostrou um pouco mais do jogo, deu os detalhes do enredo, o que acalmou e muitos fãs. E fez com que eles olhassem de uma forma diferente, abrissem a cabeça pra um novo Zelda, pra um novo padrão visual, né? O Cell Shading não era tão comum na época e aí começou uma revolução até de Cell Shading, que virou muito comum depois do Wind Waker. E esse foi o trailer do jogo, totalmente cinematográfico, que foi apresentado na E3 2002. E esse foi o trailer do jogo. E esse foi o trailer do jogo de aventura, que foi feito por um mundo vivido, sem qualquer coisa que você já viu antes. E esse ano, a Legend é Reborn. O que é isso? A LEGENDAS ZELDA O que é isso? A LEGENDAS ZELDA O jogo foi lançado em 13 de dezembro de 2002. No Japão e chegou aos Estados Unidos em 24 de março de 2003. Eu lembro que na época não tinha nem distribuição oficial de jogos do GameCube no Brasil. Então conseguir essa versão de colecionador seria muito difícil. Eu lembro que, nossa, eu corri atrás de fóruns para ver quem conseguiria trazer porque era realmente limitada. Eu lembro que eu paguei para um cara do fórum que disse que ia trazer. Arrisquei. Nossa, eu queria muito aquilo. Acabou que deu certo. O cara era honesto. Ele me enviou. Eu lembro eu chegando da escola. Eu estudava de manhã. Então eu cheguei em casa um dia. Tinha o pacote na portaria. O porteiro me entregou o pacote. Na hora que eu abri que eu vi aquela capinha dourada, né? Que era clássica. Ainda é clássica da série Zelda. E a outra caixinha com o Ocarina of Time. Tempos muito bons. Tempos muito nostálgicos. Tempos que não voltam mais. Bom, então para quem viveu isso que eu vivi, quem jogou lá atrás, com certeza guarda na memória. Porque o jogo é muito bom. Muito bom mesmo. E quem infelizmente era muito novinho, não tão infelizmente assim, né? Porque esse ano terá o relançamento do jogo. É obrigatório para qualquer fã de Zelda. É obrigatório para qualquer fã de videogame. É um jogo que marcou muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não conhecia o histórico do The Wind Waker, né? Como foi toda essa polêmica. Agora ficou conhecendo. Quem já conhecia, relembrou. Espero que tenham gostado. Não esquece de clicar em gostei. Para a gente ter um feedback. Deixar um comentário. Se quiser, fique à vontade. Se não estiver inscrito no canal, por favor, se inscrevam. E não deixe de acompanhar gameblast.com.br E para fechar, eu vou trazer um vídeo que foi o próximo passo na saga Zelda. Que foi também um dos momentos mais marcantes da história da E3. Para quem é fã da Nintendo. Confiram o vídeo aí. E até o próximo. Abraço. E aí E aí Aplausos 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 I do know him I do know him Aplausos Even after 18 years The legend of Zelda Never stops changing And this game is not different We are now taking you to a world Where Link has grown up A world where He will act differently e olhe bem. Para se derrubar, a riqueza não deve estar ainda. E não posso. Então, obrigado! Obrigado.